Oi gente, tudo bem? Bom dia! Começando esse vídeo aqui no carro, porque hoje é domingo. Felipe tá com compromisso hoje de manhã, daí eu vou aproveitar e vou no mercado pra já adiantar a parte das compras. A gente costuma fazer compra no domingo, que é um dia assim que a gente tá mais tranquilo pra fazer isso. Daí, meu cabelo tá bem espetado, que eu fiz uma progressiva aqui, não sei se vai resolver muito. Aí ele tá todo espetado ainda que eu vou lavar hoje. Mas, enfim, tô indo ali no mercado, vou comprar as coisas da semana, que eu faço compra semanal, não faço compra mensal. E aí ontem eu já fiz uma listinha aqui, ó, de mais ou menos o que a gente vai comer durante a semana. Não é que necessariamente vamos comer isso durante a semana, mas é juntando já com o que eu já tenho em casa. Daí eu gosto de fazer, porque eu não compro muito no mercado e nem pouco, né? Daí eu faço essa listinha de mais ou menos as receitas que eu vou fazer durante a semana e aí vou no mercado. Tchau, tchau. E agora vai escolher São tipo uns hambúrguerzinhos R$4,59 Mas, gente, bastante Dá pra ser uma não Eu gosto sempre de levar Essa bolanchinha aqui, ó Ela é bolachinha de manteiga Super boa R$2,99 De carne moída Eu olho sempre aqui, ó A porcentagem de gordura Eu sempre levo a menor porcentagem de gordura É mais cara Não vou mentir Mas essas outras aqui, ó Que tem muita gordura O cheiro da carne é horrível Eu não consigo me adaptar Daí o que mais chega, assim Parecido com o que é do Brasil É essas que tem uma porcentagem Bem pouquinho, ó Essa que tem 7% de gordura Coloquei aqui pra vocês na mesa Pra ficar mais fácil pra mostrar Daí comprei abacaxi Banana Tomatinho cereja Coentro Cebola Uva Uva Comprei esse pãozinho aqui Um hamburguerzinho É o brioche A gente gosta muito desse Comprei essa caixinha aqui Essa latinha de bolachinha Manteigada Comprei leite Que depois que a gente chegou aqui A gente só toma esse de amêndoas Do original É muito bom Comprei carne Ó Comprei com 10% de gordura O... Eu sempre compro Eu sempre olho pra comprar Porque as que tem muita Muita gordura Gente, tem o gosto E o cheiro muito ruim Daí eu só consigo A gente só consegue comer Se for com pouca gordura Comprei azeitona Ah, comprei o frango também Que eu mostrei, né Tá ali marinhando O frango inteiro Comprei mel Eu gosto de comprar esse aqui, ó Eu olho aqui nos ingredientes É só mel Comprei uma caixinha de ovos Porque a gente ainda tem um pouco na geladeira Farinha Comprei a farinha branca Comprei feijão preto Dessa vez Comprei peito de... Peito de peru Peito de peru Gosto desse aqui O orgânico Ele é um pouquinho mais caro Do que os outros Vem menos também Mas o cheiro dele É... É bom, sabe Dos outros eu não gosto muito Do cheiro e acho forte Daí esse é o que eu mais gosto Comprei Mozzarella Ralada Limão Que eu já até abri ali pra usar Comprei Esse mix aqui De folhas Gosto de comprar sempre assim Que já vem pronta pra comer Já tá lavadinha Higienizada Prontinha pra comer Comprei Essa caixinha aqui de morango Sempre compro morango Morango e uva É o que a gente mais compra Daí eu parei de comprar frutas Que a gente não come E acaba perdendo, sabe? É... Comprei abobrinha Vem três, ó Gosto de ter na geladeira Ah, comprei também esse pepino Que é o que eu mais gosto Gosto de ter na geladeira Coisas assim congeladas Porque Quando acaba Alguma verdura Alguma coisa assim Eu tenho aqui Então Eu gosto de comprar Esse mix aqui, ó De legumes Que eu faço assado Com eles Gosto muito desse aqui Comprei esse aqui Que tem brócolis Cenoura E comprei também Esse milho Eu já tenho ervilha Já tenho batata Na geladeira Daí eu não comprei O que eu já tenho Era só mesmo O que precisava E Vou pegar aqui Pra vocês verem O valor Ó Eu compro no Audi Deu 78,88 Tudo isso aqui Fora o frango Que tá ali marinado Que eu comprei O frango inteiro Começa o almoço Temperando o frango Ele já tava de molho No limão E na água Daí eu coloquei Um pouco de mostarda Coloco um pouquinho De shoyu Tempero seco Alho Tempero italiano Orégano Finalizo com Manteiga em cima E cubro com papel alumínio E já levo pro forno Daí eu vou fazer também Uma maionese Corto as batatas Bem pequenininha Daí eu gosto De ter esses legumes Prontos aí Que eu só deixo eles De fora da geladeira Um pouquinho Que já descongela Daí eu venho Com a batata quente E já misturo E Vou colocar também Ovo Eu gosto de colocar Ovo na maionese Eu gosto Eu gosto sempre De já Já ir fazendo E lavando a louça Porque no final Tem menos bagunça Então eu vou sempre Fazendo e lavando Fazendo e lavando Vou colocar também Azeitonas Que eu gosto Essas tem pimentão Dentro Daí eu tempero A maionese Bem simples Com orégano Sal Azeite Maionese E também Coloco um pouquinho De cheiro verde Espremo também No final Um pouquinho De limão E pronto Bem simples E fica bem gostosa Pronto Pronto Já coloquei Na lavar a louça As louças É aqui Já lavei Já deixei A pia Certo Aqui eu deixei Essa forma aqui Por enquanto Porque Tá quente Quando esfriar Eu coloco lá Pra lavar E a mesa Que também Já limpei Só vai no chão E é isso Um casal de amigos Chamou a gente Pra Ir no cinema Daí a gente Vai encontrar Com eles lá Eu já vesti Aqui minha roupa Bem básica Do jeito que eu gosto Tênis Branco Que eu uso pra tudo Calçadinhos Um cinto Uma camiseta básica Bolsa Uma jaqueta Né Caso Passa frio É isso Bora lá Chegamos aqui Gente No cinema Essa parte aqui É a parte de fora E aí a gente vai comprar Uma pipoquinha aqui Que eu não consigo assistir Um filme sem pipoca Então vou comprar Ó gente A gente entrou aqui já Qual que é o nosso número? Sete Nossa é o sete Música Música Se inscreva no canal.